rx6600 custando 1540 mais barata ou rtx 3060 de 12gb custando aí 2k dois mil reais é plaquinha de vídeo tá bem caro rtx 3060 de 12gb hoje custar na faixa de 2k é muita coisa por isso eu recomendo vocês entrarem no grupo de oferta aqui do canal vai estar logo na descrição desse vídeo aqui aqui vemos aí um rtx 3060 de 12gb da zotac por 1583 ou uma 4060 custando o valor de uma 3060 e testes colocando as duas placas de vídeo lado a lado em 21 games entre eles assassin's quid chando o good of all de 2018 good of all ragnarok orison for by the west e entre vários jogos tanto recém-lançado e jogos aí mais pesado nas resoluções 1080p e também em quad hd então já peça o seu like vamos lá para o vídeo e aí 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 olha vamos lá Just how much coffee have you had today, Carly? Don't know, don't care! I'm going to be out of here. I'm going to be out of here. Por que a polícia de Night City não vai deixar essa pança? Outro apagão em Santo Domingo! Dos sonhos! Outro apagão! Outro apagão! Outro apagão em Santo Domingo! 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 Tudo bem, garoto? Outro apagão em Santo Domingo! 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 Se inscreva no canal. 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 Aos novos ouvintes, boas-vindas. O Danny Cat é o cantinho dos comentários reais de notícias reais. Joel, cuidado! Ah, não. Fecha os olhos, meu amor. Fecha os olhos, meu amor. Ah, não. No. E aí... Vamos lá. 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 Vamos lá.